Música Antes que o som desce a borda Eu te amei Oh, cara Oh, cara Prestigiando o aniversário de Paulo Massa O prefeito de São Fidelis, Amarildo Alcântara E é sempre bom, né? Celebrar a vida E quanto mais dessa fazenda do nosso amigo Renato Abreu Oh, cara, muito bom, cara Esse Renato Abreu, que é um cara que eu... Eu aprendi a gostar de Renato Abreu Renato Abreu é um cara que faz investimentos em São Fidelis Ele não mede esforço para ajudar a nossa cidade Então, Renato Abreu, papai do céu, tem que ajudar muito esse cara Porque é um empreendedor Que ajuda muito a nossa região Não é São Fidelis, não São Fidelis, parabéns Tem um cara desse Que saiu, venceu na vida E hoje está contribuindo na nossa cidade Parabéns, Renato Abreu Isso aí eu vou falar todo dia Esse cara é... É um mito, um mito, um mito Um mito de São Fidelis, um mito Ele esquece Ele faz acontecer o Amarildo Faz, faz, faz E com maestria Faz ser maestria Humilde, tá? Humilde A principal coisa do ser humano é ser humilde E ele tem todas essas qualidades que ele tem Se um dia pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Ela está estilosérrima Sendo fotografada por Rodrigo Aurinha Paz, Alegria Gomes Meu amor, que festa bonita, né? Aqui sempre é tudo muito maravilhoso Que saque, esplendoroso Ai, massa aí, ó Paulinho, 50 anos, né, amiga? É, Paulinho, uma idade belíssima Com carinha de 38 Refeitou O menino que é muito família É simpático É agregador E merece a festa Aliás, o sogro cedeu o dia dele Para festejar no dia do Paulinho Legal, bacana Isso é merecimento É merecimento Tão corretudo Tão bonito Enfim, isso é realmente Um dos seus mais tempos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são dicas E disseram Que não foi ser Já o Coutinho, o grande amigo da família Prestigiando essa noite festiva Em torno de Paulo Massa 50 anos, né, amigo? Pois é, é uma data importantíssima Nós que já passamos por isso recentemente Sabe que é uma emoção muito grande Cravar essa marca na nossa trajetória Estamos aqui para prestigiar o nosso amigo Nós fomos chegar a família Já há mais de 25 anos E acompanhamos toda essa trajetória E a gente não podia deixar de estar presente aqui Para ser um a mais A bater palma aqui Nos parabéns dele Olha, o amigo do aniversariante Do Paulinho É o José Roberto Folim Que vem a ser vereador Da Câmara Municipal de Nova Friburgo E cheio de novidades Mas hoje é só festa Em torno do Paulinho Não é isso, José Roberto? Exatamente, Ronaldo Queria parabenizar a sua equipe Parabenizar esse canhão de vidrienses Que vocês são E hoje podendo estar aqui Falando para vocês Dessa oportunidade De estar vindo de Friburgo Prestigiar o meu amigo Paulinho Que todo mundo gosta de Paulinho Paulo Massa É, é E vou deixar registrada uma situação aqui Que muitos de vocês não sabem O pai dele, Paulo Massa Quando ele tinha 5 anos de idade Foi técnico do nosso Friburguense Nosso time ia cair para a terceira divisão E o pai do Paulinho Que o Paulo Massa Júnior É, era técnico de futebol E ele levou o nosso time Não deixou cair Depois ele foi mirado lá E mirado árabes e tudo Mas nós temos uma gratidão enorme Paulo Massa o dia que ele falou Eu falei, pô, então O Paulo Massa era seu pai Coisa linda Então nós temos uma gratidão Muito grande Em memória do Paulo Massa Mas hoje estando aqui Com meu amigo Paulinho Que todo mundo conhece E nesse evento bacana É bom demais Ainda mais falando aqui Com meu amigo Ronaldo E toda a sua equipe Programa passo a passo Olha aí E apresentador também, né Também Tem o programa SOS Hospital do Câncer Novo Friburgo Tem o programa Novo Friburgo FM 77.5 SOS Hospital do Câncer Novo Friburgo Que foi aonde Como líder comunitário Ronaldo Eu comecei em 2011 Lutando por várias causas Na cidade E principalmente Para que o Hospital Oncológico Que hoje leva o nome Do Sr. Francisco Paria Fundador da Estameta Luz Que é a empresa De fechadura e cadeada Hoje líder de mercado No Brasil Inclusive mando um grande abraço Hoje o hospital se chama Hospital Estadual de Oncologia Francisco Paria Que faleceu com câncer E a gente nessa luta toda De 2011 2014 Nós tivemos uma tragédia Maior da cidade E em 2014 Eu como presidente Comecei a lutar Um hospital que vai atender De Itaboraí A São Fidelis Mas Precisou ter Um amigo que eu tenho Inclusive vou dar O título cidadão Para o Friburguense A ele Governador Claudio Castro E também Vou dar esse ano O título cidadão São dois títulos Cada vereador Pois dá Vou dar o DG Malboro Porque também Já é uma história Que eu vou te contar depois Eu fui MC Eu fui MC do Malboro Junto com o Naldo Bene Cidinho Doca Márcio Goró Arnaldo e Lula Aqui Agora aqui Deu vontade Vamos conversar sobre isso Solta aí Uma letrinha aí Solta uma letrinha assim Improvisa Eu gosto Vai lá Solta uma letra Para a gente encerrar Vou soltar a mão Do meu amigo Bob Ruhm Meu irmão Bob Ruhm Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família E queria E quero você lá Cobrindo Na vacina com memória E quero que você Faça essa cobertura Se puder A gente dá um jeito De vocês fazerem Essa cobertura Do título Governador Claudio Castro Mas a MPA Engenharia Essa empresa E o amigo Paulo Hoje eles estão fazendo Uma obra de excelência Nesse hospital Que estava paralisado Por muitos anos Ronaldo Depois você vai Ver como que estava E como está hoje Uma obra que já está Para inaugurar Nós vamos ter hoje Na área de oncologia Nós vamos ter tanto A quimioterapia A radioterapia Para atender De tabuleiros A São Fidelis E tirar todas essas pessoas Que precisam enfrentar Essas longas distâncias E hoje esse canal O passo a passo Com o Ronaldo Vasconcelos E toda essa equipe É motivo de muita alegria Valeu meu amigo Obrigado Nosso gabinete Nosso gabinete Está aberto E o prefeito Johnny Mike Prefeito O Ronaldo Vasconcelos Vai te entrevistar E o que então Pessoal Vem comigo Se meu corpo Virá se salvar Minha mente Virá se salvar Mas não chove 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 O nosso amigo O nosso amigo O empresário Renato Abreu É uma festa É uma festa O ensinamento Pelas festas Pelas festas Os eventos Que acontecem São realizados Nessa fazenda A energia Que transforma O lugar Ó Daz 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 Eu gosto muito De estar reunido E uma das formas De a gente manter A fazenda viva É estar fazendo Festa aqui Então pelo menos Nas três Por ano Eu tenho que fazer Senão a fazenda Como eu frequento Pouco essa fazenda Eu frequento mais a outra E agora Com a vinícola Então Muito mais complicado Sapucaia E a chunça Nós compramos Eu tenho Política Que hoje Foi visitar lá A indústria Muito bonita Compramos Mas não assinamos ainda Mas já compramos Pagamos A grande parte Da dívida Então está tudo certo Estou feliz De estar aqui Pelo aniversário Do meu Jão Não é Jão É um filho Praticamente É um filho Eu só tenho uma filha E dois netos Então ele virou filho Legal Bacana Mas eu quero aproveitar Aqui também O Cacião E te parabenizar Né meu amigo No último dia 22 Quarta-feira Ele completou Mais um ciclo de vida Meus parabéns E é sempre bom Né amigo Olha A idade vai chegando Já chegou 76 anos Não é fácil não Mas eu trabalho ainda Pelo menos 12 horas por dia Minha brincadeira é trabalhar Eu gosto muito de trabalhar Eu estou ali agora trabalhando Eu percebi Eu percebi Ó gente Para você ter uma ideia Eu já entrevistei a festa toda Deixei ele por último Porque eu falei Não Ele está trabalhando lá no cantinho É isso É Mas você assim Né Essa locomotiva Posso dizer Eu brinquei com a Diva Com o senhor Diva Vai para lá Para a reunião É lá a reunião de políticos E você Gosta mais de conversar com homem Do que com mulher Pô Aí ela ficou rindo Eu te conheço Vamos embora para lá Vamos beber lá Mas é Mas é verdade Mas é verdade É verdade É verdade sim Isso é bom Isso é bom Isso é bom Porque negócios estão gerando Estão curtindo A festa está linda Mas está também Rolando negócios Isso aí A vida é assim Né amigo Você está sempre presente Você faz parte Já do grupo da família Então obrigado Obrigado pela tua presença aqui E obrigado Para todos Agradecer a todos Através Dessa entrevista Para todos os presentes aqui Que o meu Eu na verdade Nem convidar Eu convidei as pessoas Quem convidou Foi o Paulinho Tudo foi feito por ele E ele Eu acho que está direitinho Está arrumado Legal Perfeito Parabéns E ó Já que ele foi o último Né Entrevistado Porque estava Trabalhando Eu vou encerrar a cobertura Com ele Com o meu amigo O anfitrião Não deixa de ser Né Renato Abreu Amigo empresário Gente do bem Gente que faz acontecer E isso eu gosto É guerreiro É simpático É amigo É parceiro Parabéns E Titi E até a próxima Obrigado Que seja sempre feliz Também Com a sua alegria Que transfere Para todos os amigos Obrigado Sucesso Eu que agradeço Até semana que vem Beijo na alma Fica o Deus E ó Passo a passo A todo vapor Agora nós estamos aqui Para tomar controle Tchau 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 Lose it all, lose it all Feel it in your arms, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your head Just let your body go, just let your body go Just let your body go and move to the river